Amém? Bom dia! Eu vou repetir de novo, tá bom? Se eu dar um bom dia mais caloroso. Hoje eu tô precisando de carinho e de abraço. Bom dia! Agora sim, tem em casa. Amém! Graças a Deus, estamos juntos. E a gente tá terminando hoje essa série de mensagens falando sobre Deus é. E quer dizer que na próxima semana a gente começa com uma nova série, que é, não sei quem já viu pelo Instagram, né? Que é Precisamos de um Pai. E vai ser boa essa mensagem, tá? A gente vai aproveitar esse mês de agosto que fala sobre paz pra gente se referir ao nosso Pai. E, assim, querido que Deus vai falar muita coisa pro nosso coração. Só pra vocês terem ideia, a próxima mensagem vai ser A angústia da separação. Vai ser dolorido, mas vai ser gostoso também, porque vai estar a feridinha da gente também, do coração da gente. Tá bom? Então, próxima série, Precisamos de um Pai. Traga irmãos. Vamos acompanhar os videozinhos a partir de segunda-feira. Já vai ter no Instagram, no grupo da igreja também, falando sobre essa temática. Precisamos de um Pai. E vai mexer com todos nós, porque nessa relação paterna sempre tem, às vezes, um vácuozinho e tem alguma coisa que se relaciona com a gente. Enfim, são apenas uns pequenos spoilers, tá bom? Vamos acompanhar a série. Mas hoje a gente está, então, finalizando essa série, que é Deus... Isso. Deus é... Sem dúvida, o nosso Deus é muito grandioso. Ele vai além das nossas palavras e são anos e anos, bilhões e bilhões de pessoas tentando descrever Deus e a gente não consegue. E a gente nunca vai conseguir dimensionar a grandiosidade de Deus, mas a gente pode compreender um pouquinho de Deus e essa compreensão, esse relacionamento com Deus pode influenciar a nossa vida e mudar a nossa história também. Então, Deus é... Ele é muito complexo. A gente pode, talvez, usar essa palavra. Maravilhoso. E a gente tem uma descrição lá em Êxodo 34, 6 e 7, que fala sobre Deus. Deus mesmo se apresentando ao homem. E até mesmo na apresentação de Deus com o homem, há uns contrastes. Porque Deus fala que ele é misericordioso, mas também ele é justo. Ele é fiel, mas também ele se ira e ele é lento em se irar. Ao mesmo tempo fala que ele, o seu amor se estende de milhares de geração, também o seu julgamento recai sobre até a terceira geração. Avô, pai e filho. A gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre a justiça de Deus. Até mesmo esses termos que a gente tem, misericórdia de Deus, a tardio em se irar, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, ainda a gente compreende, mas ainda gera deste espaço de explicação e de falta de compreensão. Porque a gente não consegue compreender o nosso Deus grandioso, mas a gente pode crer nele, confiar nele, entregar nossa vida a ele, amar, porque ele é maravilhoso. Mesmo que a gente não compreenda completamente, mas a gente se conecta com ele, a gente sabe, ele é maravilhoso. Então, Deus é. E nessa série a gente abordou que para cada um de nós a gente tem experiências diferentes com Deus. Inclusive na entrada, vários irmãos colocaram ali quem Deus é para você. E dependendo da situação que você está passando, Deus se apresenta para você de uma maneira bem especial, de uma maneira bem única. Ou como um pai, ou como um Deus amoroso, ou como um Deus perdoador, ou como um Deus conselheiro. De diversas formas, Deus se apresenta para nós. Então, é um Deus pleno. É um Deus maravilhoso. Um Deus grandioso. A gente não compreende completamente, mas a gente crê nele e sabe que ele é. Ele é quem é. Isso já é muito bom. Hoje a gente vai falar, então, sobre Deus sendo justo. E a justiça de Deus, assim, ela é explorada em toda a Bíblia sobre isso. E é um assunto também que, às vezes, a gente não gosta muito de apresentar Deus como justo. Quando a gente está pregando o Evangelho, ou quando a gente está falando para as pessoas, ou a gente está aconselhando, a gente não gosta muito de falar da justiça de Deus. A gente gosta muito mais, e é mais fácil para a gente falar sobre Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é fiel, Deus se ira, mas é tardio em se irar. Justo. A gente sabe o que a palavra justo significa. Justo. Tem muitas definições, mas a gente pode falar que uma pessoa justa é aquela pessoa que faz o que é certo, mesmo quando é difícil. E há coisas na vida que é difícil de você fazer, mas você precisa ser justo. Principalmente ser justo quando você tem que admitir que você é o errado. Isso ainda é mais difícil, porque mexe com você, você assumir que você está sendo injusto, que você está errado, que você é um pecador. Isso ainda é mais difícil, porque mexe com a gente. Porque o tempo todo a gente está sempre procurando ser correto e justo à nossa maneira. Nenhuma pessoa, na maioria das vezes, as pessoas sempre vão dizer que elas estão certas em tudo que elas fizerem. Ela vai estar sempre tendo uma justificativa por que ela fez isso. A prova disso, a gente tem algumas provas, a gente pode perceber isso, na briga de marido e mulher, sempre a gente vai estar certo. Sempre vão estar certo e livre vai estar errada. E vice-versa. A criança também, quando é pequena, fez alguma coisa, foi você que fez, não, não foi eu que fiz, não, foi fulano tal que fez. Então, para nós, a gente estava sempre querendo estar correto e no nosso padrão, a gente sempre vai estar certo no que a gente fez. A gente sempre tem um motivo para fazer o que a gente está fazendo. Se vocês perguntarem, um criminoso, por que ele fez isso, ele vai ter uma justificativa por que fez isso. Todo mundo tem uma justificativa e tem uma razão para fazer aquilo ali, para justificar o seu erro. Por quê? Na sua concepção, você está fazendo ali porque está correto, porque está reto. Você é reto naquilo ali, você é correto naquilo ali, o seu padrão. Então, essa questão de justiça, todo mundo pode estabelecer a sua justiça e todo mundo pode estabelecer o seu padrão de justiça também. A gente vai falar de alguns exemplos, segundo a Bíblia, o que é que ela fala sobre justiça e o que eu também acredito também sobre justiça de Deus, mesmo que não seja favorável a mim em algumas situações. Mas é necessário, porque isso traz também uma segurança da justiça de Deus, de Deus ser justo com a gente. Uma coisa que é difícil para a gente compreender é como justiça e amor podem se casar, podem se beijar. Em Salmos, tem uma expressão que é parecida assim, que fala assim, que o amor e a verdade, elas se beijam, se encontram. Vamos forçar um pouquinho o texto e dizer assim, o amor e a justiça se beijam. Como é possível isso? Porque geralmente é, ou a gente é amoroso e a gente meio que esconde debaixo do tapete o que tem que se fazer de maneira correta, o que é justo, ou a gente também é justo, apenas frio, seco e esquece o amor. A gente tem essa tensão, a gente às vezes vai para esses dois extremos. Ou eu tenho que ser justo e ignoro o amor, ou eu sou amoroso e falta justiça. E foi nessa situação que fizeram isso com Jesus. Lá, lembra a situação que fizeram isso com Jesus? De que quiseram provocar ele para ver para que caminho ele ia tomar, se ele ia ser justo ou se ele seria amoroso. Se ele fosse justo e correto, segundo a lei de Moisés, ele seria frio, não teria expressão de amor. E se ele fosse pela lei de Moisés, onde estaria o amor que tanto que ele pregava? Isso está em João 8, do versículo 1 ao versículo 11, que fala da mulher pega em adutério. E aí, eles pegaram ela, pegaram ela em adutério. Veja que é interessante. em Êxodo, que estava aberto aqui em Êxodo. João, que tem uma expressãozinha aqui que eu quero falar aqui. 8, aqui. Os mestres da lei e os fariseus, isso é o versículo 3 do capítulo 8, ou seja, eles conheciam bastante as escrituras, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adutério. ela foi pega em adutério. Trouxeram a mulher. Qual a intenção deles? Fala assim, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram, mestre, mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adutério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você? O que tem a dizer? Aí, versículo 6, fala da intenção deles. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, que é longânimo, paciente, se irá, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. A gente não sabe o que Jesus estava escrevendo ali. mas eu vou só assim para abrir um contexto. A gente não sabe o que foi. Mas imagina se Jesus estivesse escrevendo Deuteronômio capítulo 22. O que é que diz lá? Vamos ver? Vamos ver? do versículo 22. 22, 22. Fala assim. Se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. A mulher foi pega em adutério, no ato, sozinha. O que é que fala nas escrituras que aqueles homens conheciam muito bem as escrituras, que sabiam muito direitinho? Os dois, cadê o homem? Sabe o que é? É que a gente, é muito fácil na nossa justiça escolher um lado. Quando a gente fala de justiça, a gente está sempre querendo escolher um lado. Eu sou desse lado ou sou do lado de lá? Quem está certo? É esse ou aquele? E aí, agora imagine se esse homem fosse eu. Vocês teriam coragem de me levar diante de Jesus ou só levaria a mulher? Porque Rogério é santinho. Rogério. É. Eu conheço o Rogério. Eu conheço o Rogério. O Rogério é um pregador. O Rogério fala da palavra de Deus. O Rogério foi seduzido pela mulher. Quem merece morrer é a mulher e não o Rogério. Porque Rogério é dos meus. Rogério é um dos conhecedores das escrituras. Não vou levar ele. Quando acontece de um pregador cair muitas vezes, não é o nosso papel julgar. Eu só quero colocar para a gente perceber como a nossa injustiça é pequena. Porque a gente vai logo favorecer aquele que a gente conhece, que a gente tem intimidade e que a gente acredita, mas o outro a gente já quer condenar. A mulher. Além da própria questão da sociedade. Também. mas só para ver como a nossa justiça é parcial. Não dói na gente isso? Ver a imparcialidade mesmo desses conhecedores das escrituras. Defendo o meu, mas os outros eu acuso. E ainda vou com a intenção de pegar Jesus. Então quando Jesus imagina, a gente não sabe, por favor, não vão dizer aí, porque eu não estou escrevendo Bíblia não, tá? imagina se Jesus estivesse escrevendo Deuteronômio 22. E aí eles percebessem, opa, acho que tem uma coisa errada. E aí Jesus faz a grande pergunta que ressoa na nossa consciência em todas as situações. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. Porque para a gente é muito fácil a gente jogar a pedra. A gente quer, quando a gente está com raiva, que é que o outro seja destruído. E que a gente seja certo. E a gente tem argumento para derrubar o avião. Porque eu estou certo. E aí Jesus, quando se levanta e faz essa pergunta, a consciência da gente a gente não consegue calar, a gente cala muita coisa. Mas a consciência da gente, ela incomoda a gente. Ela é capaz de tirar o sono da gente. De alguma besteira que a gente fez, de alguma coisa que a gente fez, de algum erro. E aí eles, um a um, começam a sair. Eles que estavam tão ávidos pela justiça, pelo que é correto, eles começam a sair. Lá em, voltando para João 8, fala então que eles saíram. E aí Jesus faz uma pergunta para a mulher. mulher. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Porque para nós, justiça está muito relacionada a condenar o outro. A achar o culpado, em seguida dar a sentença para o outro. E Jesus falou. E ela respondeu, ninguém, senhor. Jesus também declarou, eu também não a condeno. Vá de agora em diante e viva pecando. Não foi isso. A libertação de Jesus, a não condenação, não é para a gente voltar para o pecado. Mas é para a gente perceber, eu estou livre do pecado. Porque Jesus me libertou. Porque o peso da condenação que estava sobre mim, aquele peso assim, ah, eu tenho que viver o resto da minha vida assim, eu estou livre. Porque Jesus me libertou. e eu posso ir e viver longe dessa vida que eu tinha antes. Vá e não peque mais. Abandone a sua vida de pecado. Então, a maneira como Jesus trata essa junção do amor e da justiça é para nos libertar do poder do pecado, é para nos redimir e nos levar de volta para ele. Amém. Essa é a situação ali da mulher pecadora. O encontro do amor e da justiça. E é como um pai e uma mãe que, como é que a gente, como pai, a gente ama muito o nosso filho. E como a gente muito ama, a gente precisa disciplinar. Pais que não disciplinam o seu filho em nome do amor, infelizmente, você não está amando da maneira correta. Porque seu filho tem uma grande tendência de se tornar um adulto, se tornar uma pessoa tirana. A ponto que, quando ela for contrariada, ela é capaz de derrubar o mundo, destruir o mundo, porque ela está sendo contrariada e porque ela está recebendo um não. Porque na infância ela nunca recebeu não de ninguém. Ela sempre tinha as pessoas fazendo tudo o que ela queria. E aí ela quer na vida adulta que todo mundo faça tudo o que ela quer. E se alguém disser não para ela, o mundo se acabou. Ela é capaz de derrubar o mundo, derrubar as pessoas para ter sempre o sim dela e estar sempre por cima de tudo e de todos. Então, pai e uma mãe que ama, a gente faz o quê? A gente dá disciplina no nosso filho. A gente usa amor e a gente usa também justiça. Tudo na sua devida proporção. Vamos voltar, então, ainda a falar sobre essa questão da justiça. Ou seja, o que é ser uma pessoa justa? Eu acho que a gente ficaria muito irritado, com muita raiva, se dentro de um tribunal tivesse uma pessoa que cometeu um crime e de repente lá disser assim, não, está tudo perdoado, volto para casa. Principalmente se essa pessoa tivesse feito alguma coisa com você. Pense em uma ação hipotética, alguém fez algum mal para você e você teve que levar ela diante da justiça para resolver um grande, grande mal. O juiz chega para ela e diz assim, está perdoado, pode ir embora. Como é que você ficaria? Indignado, porque esse juiz seria um juiz injusto. Como é que ele perdoa dessa forma? Às vezes, a gente pode pensar que Deus é meio que isso assim. Eu vou para Deus e Deus perdoou tudo e está tudo resolvido. Não é bem assim, não. Por quê? O pecado, ele tem um preço. Fica bem claro que o preço do pecado é a morte. Ele gera a morte. A justiça, também ela requer um trato. As coisas têm que ser justas, elas não podem ser injustas. A gente vê, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham a intenção até mesmo se parecer com Deus, sendo conhecedores do bem e do mal. E aí, por conta disso, Deus ainda é sua grande misericórdia, vai atrás deles, não pergunta o que eles fizeram, pergunta onde vocês estão, eles ainda se escondem, que é comum quando a gente faz uma coisa errada, a gente quer se esconder dos outros, porque a gente está com vergonha. O Senhor insiste com eles, pergunta o que está acontecendo e claro, como o homem está sempre certo e a gente está sempre certo, a gente vai achar um culpado. E quem era o culpado para Adão foi, nem foi a mulher, foi Deus que deu a mulher para ele. Ele falou assim, não, Senhor, a mulher que tu me deste, deixa eu dar uma tacada, veja que bicho sabido, é muito sabido, não é não? Ele deu uma tacada, pegou dois, foi a mulher que tu me deste, tá? Eu não pedi não, né, mas eu disse o casamento, ó Senhor, estou sofrendo aqui, porque eu não queria não, acho que tu me desse esse casamento, me desse essa pessoa, então por isso que eu estou sofrendo. Mais ou menos assim, foi Deus que me deu isso aqui, então meio que culpou Deus e me culpou. Deus já sou misericórdia, falou, tá bom, deixa eu falar com Eva, Eva, quem foi? Será que te disseram? Foi você, minha filha. Quem foi? Por que você fez isso? Ah, Senhor, não foi eu não, foi a serpente que fez isso. Com a serpente Deus não tem conversa não, já foi lá que tratou, graças a Deus, com a gente tem esperança. Veja como Deus é bondoso com a gente, minha gente, né, porque conosco, Deus ainda quer conversa, Deus quer aliar, né, e aí começou, foi, provideceu, com a sua grande misericórdia, seu grande amor, ali, vestiu eles, e aí você já traz um princípio de que um cordeiro provavelmente foi morto, um animal foi morto, sangue foi derramado para cumprir a justiça de Deus, cobriu, mas Deus tinha as consequências das suas atitudes, das suas ações, e eles foram e saíram lá do jardim. E sem dúvida, pecado tem consequência. Vai ter as consequências. Mesmo tendo o perdão de Deus, tem as consequências. E eu acho, assim, muito lindo uma experiência de um, de um, um irmão que eu tive a oportunidade de recebê-lo no aeroporto duas vezes, pegar ele, a gente saiu, fomos lá no, no, ali, em Joana Bezerra, no, ali na coisa de, no fórum, né, por quê? Ele tinha fugido de Recife por crime, né, tinha sido sentenciado, estava morando em outro, tinha fugido para outro estado, nesse outro estado ele conheceu um grupo de irmãos, recebeu o Senhor, a vida dele começou a mudar, reconstruiu a vida, tal, e aí, dentro do aconselhamento, foi aconselhado ele buscar a justiça e confessar seu crime, que está correto. Porque justiça é isso, a gente ser correto conosco mesmo é, eu tenho uma dívida com uma pessoa, eu vou pagar, não vou omitir, não, me perdoe, perdoado, pronto, faço de conta e vou fazer mais outras dívidas. Se você tem dívida, pague a sua dívida. Então ele tem uma dívida, ele veio para Recife, foi lá na justiça, se apresentou, contou toda a história dele, o que é que ele estava, e estava, não queria, mas estava disposto a pagar apenas se fosse necessário. Veio duas vezes e por fim saiu a sentença dele, graças a Deus, não precisou ficar preso, mas pagou de outra forma a sua o seu crime. Isso é ser justo. Então, pecado, ele também tem o preço dele, ele tem a consequência dele. E a gente vai ver na Bíblia sempre acontecendo isso. Então a gente vê nessa questão de, no Jardim do Éden, Deus sendo justo e sendo, tratando a sua justiça justiça com Adão e Eva. Só para a gente ter o nosso, assim, esse ditado, que a gente fala assim, olho por olho, dente por dente, isso ainda era a justiça de Deus naquela época. Hoje, não se aplica para nós, porque hoje é se alguém bater o teu rosto, dá o outro. Mas naquela época, deve ser ver como era necessário essa justiça. Por quê? Porque antigamente, não sei se é só antigamente, mas hoje parece que acontece em vez em quando, em alguns lugares assim. se você mexesse com alguém de um parente seu, o que as nações faziam? Ia lá e matava. Era desproporcional à justiça humana. E aí, foi estabelecida essa justiça. Não, tem que ser proporcional ao crime. Então se você arrancou um dente, é um dente que deve ser arrancado e não matar a vida do outro. É justo isso. Nesse contexto, é justo. Não é justo? Então, a justiça, quando se fala assim, um dente por dente, um olho por olho, era para ser proporcional. Graças a Deus, hoje no Novo Testamento, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus é para um outro patamar. Se alguém ferir a gente, a gente ter a cara de pau de oferecer a outra cara e deixar Deus resolver a situação. Isso é bênção, viu? Isso é bênção. Deixar o Deus interceder pela gente e não ter pena se entregar. Vocês entenderam? Então assim, a gente vê como a justiça de Deus ela vai sendo trabalhada. Tem um, nesse versículo de Êxodo 34, 6 e 7, tem um questionamento que às vezes as pessoas fazem sobre ele. Eu quero ler para vocês Êxodo 34, que fala sobre a justiça de Deus. 6 e 7. Porque fala assim, Deus é compassivo, misericordioso, é tardio, irá-se, cheio de amor leal e fidelidade. Ou seja, Deus tem todos esses aspectos dele, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Ou seja, isso demonstra que Deus é infinitamente grandioso e muito grandioso em perdoar, em nos acolher, até mesmo as futuras gerações. E a gente ama isso, a gente adora isso, porque Deus é muito bom. Mas aí quando fala assim, com tudo, ele não deixa de punir o culpado. Opa, Deus pega a gente aqui. Em seguida, ele fala assim, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração. E aí a gente fica doendo no osso e perguntando, mas como assim? Como é que eu vou pagar a culpa pelos meus pais se eu não fiz nada de errado com ele? Nesse contexto aqui, a justiça de Deus é de maneira coletiva. Fez, a família sofre. Às vezes, hoje aplicando no contexto que a gente vive hoje, é como alguma coisa que você faz e às vezes seus filhos vão sofrer. Às vezes você faz uma grande dívida, seus filhos vão sofrer esse castigo aí do seu endividamento ou de outras coisas que você também fez. As consequências. Por um lado, a justiça de Deus e nesse contexto aqui é uma justiça coletiva. É mais ou menos lá na marinha, na sala de aula, se um aluno fizer uma coisa errada, todo mundo vai sofrer a punição. Mas, poxa, a gente não fez nada. Bem, vocês fazem parte de uma coletividade. Por outro lado, a justiça de Deus vai se revelando na Bíblia e a gente vai conseguindo compreender com mais clareza como é que vai se dando essa justiça de Deus. Ezequiel 18, ele vai contrastar com o Êxodo 34, porque lá em Ezequiel 18 vai dizer que a justiça de Deus ela é individual. E que isso no Novo Testamento vai ficar bem claro. Cada um responde por si só. Porque é muito fácil para nós a gente sempre culpar o outro e dizer que o outro é responsável pelas minhas dívidas. Mas, no Novo Testamento fica bem claro que cada um de nós é responsável por si só. E que aí, às vezes, a gente quer levar a culpa do outro. Não adianta você levar a culpa do outro. Porque quem é capaz de levar a culpa é Jesus Cristo. Aqui em Ezequiel a gente tem alguns versículos que a gente pode ler. Deixa eu pegar aqui alguns versículos que eu já deixei marcadinho aqui. Em Ezequiel 18. O versículo 1 ele tinha que dizer assim que alguns ficam dizendo um certo ditado que os pais comeram a uva e os dentes dos filhos ficaram sujos. E aí ele fala assim muito breve isso já não mais vai acontecer. Ou seja, os pais vão fazer uma coisa e os filhos vão ser responsáveis pelo que os pais fizeram. Não vai acontecer isso. Aí o versículo a partir de 18, 19 fala assim Vocês porém perguntam o 19 Como assim? Eu estou na versão transformadora. Como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não. Pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça e os perversos serão castigados por sua perversidade. Ou seja, esse versículo está dizendo que cada um de nós é responsável pelos seus atos. Ou seja, você é responsável pelas suas escolhas. Não adianta você colocar a culpa no outro e dizer Não, fiz isso por conta de fulano e tal. Ah, foi por conta de fulano e tal que eu tomei essa escolha na minha vida. Saiba que você tomou a sua escolha. É você e Deus. Deus e você. Então isso coloca a gente numa situação de responsabilidade. porque eu preciso ser responsável pelas minhas escolhas e não os outros. E a justiça de Deus é sobre isso. Sobre você e Deus. Até mesmo a igreja também. A igreja que você reúne, a igreja que você congrega. Não fique pensando que é a colatividade que vai salvar você. É a sua individualidade, você com Deus e Jesus Cristo na sua vida que vai lhe salvar. sim, é bom a gente participar de uma igreja que seja coerente, que seja correta com a palavra de Deus, que seja, que tenha um ambiente saudável, que deixe a gente sentir melhor do que pior quando a gente entra, que faça a gente crescer na fé, desenvolver nossa fé. Sem dúvida, é importante essa colatividade porque isso traz bênção para a gente. Mas, é a nossa responsabilidade individual, o desenvolvimento da nossa fé, do nosso crescimento na fé. Também não é a sua família que você nasceu, porque a sua família é crente, porque a sua família é evangélica, porque o seu pai é isso, porque a sua mãe é isso. Tem esse título e aquele título que vai lhe garantir alguma coisa. Não é também. É você e Deus. E tampouco é porque você nasceu numa família que é cheia de maldição, cheia de coisa que você acha que é maldita, que você acha que a sua família tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, que você não tem como sair disso, que o resto da sua vida da sua maldição. Ah, porque a minha família tem essa maldição e eu tenho que viver essa maldição. Em nome de Jesus foi quebrado, porque Jesus pegou todo o peso, toda a culpa e levou sobre si. Porque, sem dúvida, o pecado, ele traz a justiça de Deus e traz um peso sobre nós. O pecado tem as suas consequências. E o fim do pecado é a morte. Nesse capítulo aqui, 30, 18, ele chega a dizer assim que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Porque Deus quer resgatar todo mundo. Não é porque você foi filho de uma maldição, de um pai que era isso, da sua família que vivia em tais e tais situações, que você tem o seu destino para viver dessa forma. Ou porque você também foi filho de pais crentes que o seu destino, você já nasceu crente. A questão é individual sua. O fato é que é, na justiça de Deus, Deus já estava se revelando que o objetivo da sua justiça não era a justiça de condenar, mas é uma justiça de redimir, de resgatar, de levar você de volta pra ele. Ou seja, Deus está fazendo isso pra te trazer de volta pra ele. Pra pegar toda, dizer assim, ó, sem dúvida, eu quero ser claro pra você, pecado tem preço. Tem preço. Tem consequência. Mas eu quero dizer pra você que eu sou a redenção de vocês. Eu quero dizer pra vocês que existe um caminho de libertação, assim como pra aquela mulher que foi peguinha do tério. A minha justiça não é pra condenar, mas é pra resgatar. Vamos ver alguns outros versículos ainda? A gente tem isso lá em Romanos. Vai falar sobre Deus sendo o juiz e o justificador. É muito interessante isso. Eu amo essa expressão Deus é o juiz e ele também é o justificador. Porque isso é muito significativo. Ele é correto como juiz, ele tem que cobrar a sentença, ele tem que dar o veredito pra pessoa que cometeu o crime. Ele não pode ser injusto consigo mesmo, com a sua própria pessoa. Ele precisa ser correto. Então, tem consequência e ele vai cobrar. Ele cobra o preço e o preço é sangue. Tem que ser sangue. não é apenas fazer coisas boas pra Deus, é você morrer, é você destruir, é você se crucificar. E como ele sabe que isso é o fim da humanidade, ele se tornou o justificador. Ele mesmo quis vir pagar o preço por você. Alguém pode dizer, sim, mas como é que um homem só é capaz de pagar o preço de todo mundo? É porque esse homem só vale muito mais do que todos nós juntos. De tão glorioso, de tão precioso, de tão valioso ele é, que botando tudo junto, não tem uma coisa que fala assim, botando tudo no mesmo saco de farinha, botando todo mundo junto não vale nada. Pois é, botando todo mundo junto, não chega aos pés de Jesus. E ele é capaz dele pagar esse preço por nós. Lá em Ezequiel 53, vale a pena você ler, desfrutar das riquezas, que a gente olha pra Jesus e fala assim, coitado, ele foi humilhado, foi traspassado por nós. E aí, fala que, na verdade, porque a gente tá olhando assim, a gente vê o homem maltratando Deus, mas com os olhos de Deus a gente vê assim, Deus quis nele colocar, deixa eu ler o versículo, vale a pena ler. Isaías 53. Isaías 53. A gente tem a impressão que ali, por um lado, tem o sofrimento das pessoas maltratando Jesus, sem dúvida, ali a cruz representa o ódio do homem pra com Jesus, mas também a cruz representa o amor de Deus pra com o homem. Aí fala assim, o 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Versículo 8. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado das terras dos viventes, foi ferido por causa da transgressão. designaram-lhe a sepultura com os ímpios, com o rico, esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. E 10. Todavia, ao Senhor, agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Porque quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, que somos nós, e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aí, versículo 11, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, Deus mesmo quis dar a Jesus como sacrifício. Ele mesmo quis se sacrificar. É parecido com aquela figura de Abraão e Isaac. Lembram que Abraão estava indo lá para sacrificar o filho? Ou seja, ele estava disposto a dar. Era doloroso, mas estava disposto a fazer o que era corredinho de Deus. E Deus, então, foi e colocou um cordeiro ali para ser sacrificado no lugar do filho. Jesus fez a mesma coisa. Então, Deus é justo em cobrar e em exigir de nós. E, ao mesmo tempo, ele é o justificador que justifica você e a mim. Não de maneira assim, ah, está perdoado, coloca e esquece isso aí. Não foi dessa forma. Foi com muita responsabilidade. Foi com muita dor. A ponto que o filho, ele sabia da dor que ele ia passar e ele teve toda aquela angústia ali no jardim. A ponto que ele também citou a grande angústia de quando o pai fala assim, ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a dor era muito grande, mas ele fez isso por mim e por você. Para ele ser justo e ser o justificador por mim e por você. Para quê? Porque a justiça de Deus, a finalidade dela, embora a gente goste de usar a justiça, de ser justo com os outros para condenar os outros, Deus usa a justiça dele para nos resgatar para ele, para nos levar de volta para ele. Em João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. eu não vim para condenar, mas eu vim para resgatar, para salvar. Ou seja, o juízo dele, ele é o juiz, mas ele vem para nos resgatar para ele. Ele vem para resgatar você para ele. E aí ele chega a dizer assim lá em João 3,16 que essa é a condenação, não creram em mim. Isso é tão grandioso, isso é tão grande e tão assim complexo, é simples, mas não é fácil. Que a gente prefere não acreditar, muita gente não precisa, não acredita, por isso que vive na incredulidade. Mas quando você crê isso, isso é libertador para você. Saber que a justiça de Deus se cumpriu em Jesus Cristo e que Deus hoje olha para você e quando você vai com a pele do cordeiro de Jesus e se apresentando a Deus, você tira sobre você esse peso do pecado e dessa maldição do pecado. Porque muitos de nós, mesmo na igreja, a gente vive debaixo de uma maldição, achando que eu tenho que viver essa vida porque eu tenho que pagar meus pecados. Eu não posso mudar a minha história porque minha família vem de uma descendência, minha família é tudo assim, ela sempre caiu nesse mesmo tipo de pecado, então eu tenho que viver nesse mesmo tipo de pecado. Porque Deus fala que até a terceira e quarta geração vai sofrer isso. Você precisa ler a Bíblia toda, porque lá em Ezequiel já vai mostrando, já vai dando, apontando para a libertação que Deus está preparando para o seu povo. Que não é porque os pais comem uva que os filhos têm que ter os dentes sujos. Deus está mostrando para nós que em Jesus Cristo eu posso ir porque os meus acusadores foram embora e eu posso viver uma vida sem viver uma vida de pecado mais. Porque Jesus me libertou. Porque Ele deu a sua vida por mim e por você. E essa vida é uma vida que resgata a gente. Que liberta a gente. Sabe? A justiça de Deus é para te resgatar. Para a finalidade não é condenar você. Ela quer te resgatar. O preço já foi pago pelo pecado. 3,16. O 18. Quem crê nele não é condenado. mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do nigento do Filho de Deus. A condenação é esta. A luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Em 1 João 1,9 fala assim se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados de toda justiça. O pecado ele faz uma coisa ele afasta você de Deus afasta você de Jesus. Ele vai fazer isso sempre vai fazer isso com você é inevitável mas por outro lado Jesus vai afastar você do pecado Jesus vai libertar você do pecado Jesus vai dar para você uma nova vida Jesus vai fazer de você sabe o que? Justo aí toda essa trajetória Jesus chega a dizer assim que nós somos justos como é que pode eu ser justo você ser justo é que a justiça de Deus chega para nós e nos faz justos em Jesus Cristo ser justo é você dizer assim eu sou livre eu não preciso me submeter a certas situações a certos constrangimentos do pecado porque eu sou livre em Jesus Cristo você não precisa ser escravo porque Jesus te libertou com a justiça dele esse Deus misericordioso bondoso justo está fazendo você justo porque às vezes a gente age como a gente imagina que a gente é quando você acha que você tem uma grande dívida você fica o tempo todo com medo das outras pessoas você fica o tempo todo com medo que as pessoas descubram o seu podre o seu erro o seu passado você fica o tempo todo escondendo debaixo do tapete se você descobrir a justiça de Deus você não vai ter medo do seu passado porque você vai ter certeza que quem te justifica é Deus você não vai ficar com medo do quartinho escuro porque você vai levar a luz para lá eu estou falando sério é isso mesmo lembra da história do acusador que acusa nossos irmãos de dia e de noite satanás está acusando dia e de noite está acusando às vezes a sua cabeça está acusando a sua consciência aí fala lá em apocalipse que eles venceram por três coisas foi a palavra do testemunho que deram o sangue do cordeiro e não amar a sua própria vida não amar a sua própria vida é você não ter vergonha de assumir o seu erro e confessar o seu pecado enquanto você fica escondendo o seu pecado é que você quer se justificar é você ficar se escondendo como Adão e Eva faziam se escondiam porque você sabe que você tem nudez e eu quero dizer para você não é só você não todo mundo todo mundo tem coisas que se envergonha ou que poderiam se envergonhar mas quando você a primeira coisa que você faz é reconhecer você se colocar como sacrifício sim é verdade eu tenho isso mesmo eu tenho todos os pecados confessa você usa o sangue do cordeiro para te justificar para te cobrir como lá no propiciatório e você tem a ousadia de dar a palavra de testemunho e de testemunhar dizer é verdade eu tenho isso e não só isso tem muitas outras coisas também você desfruta de liberdade porque assim o que um grande opressor uma pessoa que oprime outra pessoa o que ela quer é que a pessoa fique silenciada fique calada porque enquanto a pessoa está calada ela continua oprimindo eu não é na escola não é assim se você disser para o seu pai para a sua mãe vou pegar você na saída fica oprimido porque ele sabe que se você abrir a boca você meio que desmascara o seu opressor mesma coisa também satanás na cabeça da gente fica acusando para oprimir e prender a gente mas Jesus é a tua justiça isso é real isso é aplicável isso é transformador isso é libertador ele veio para nos redimir ele veio para nos salvar assim que cada um de nós a gente possa se apegar a isso ver isso sabe ser certo e a justiça é fazer o que é certo mesmo quando é difícil e o mais difícil é você se entregar a Deus e falar assim eu tenho tudo isso eu quero colocar para fora todas as minhas injustiças todos os meus pecados todas as minhas coisas eu quero estar limpo dentro de ti não por conta de mim mas por conta do teu sangue porque eu creio no que Jesus fez por mim e eu posso viver uma vida em justiça eu posso ser hoje a justiça de Deus eu posso viver essa liberdade não preciso viver debaixo de condenação porque nenhuma condenação há para as que estão em Cristo Jesus Deus é a tua justiça Deus é justo e essa justiça a finalidade dela hoje não é para condenação e juízo apenas mas é para te resgatar para ele vamos ficar em pé Senhor muito obrigado Senhor porque tu és um Deus maravilhoso que vai além da nossa compreensão que se demonstra para nós com vários aspectos que é tudo que nós precisamos e nós queremos entregar nossa vida também a ti Senhor nós queremos viver essa vida que tu preparaste para nós queremos te expressar e te manifestar aqui nessa terra Senhor diante da tua justiça Senhor nós não queremos ser como esses fariseus que estão ali apenas apontando e disposto a acusar e apedrejar um ao outro Senhor também não queremos ser inconsequentes e levianos e considerar o pecado como sendo algo como nada pecado é pecado e tem o seu justo juízo Senhor nós queremos assumir a responsabilidade da nossa própria vida de entregar os nossos pecados a ti para pedir a tua misericórdia pedir o teu perdão e pedir a tua justiça e não viver debaixo de condenação mais mas viver Senhor debaixo dessa tua justiça porque todo o teu sacrifício não foi vão foi pago um alto preço por cada um de nós e nós não somos levianos para desconsiderar o teu preço por nós por isso nós entregamos nossa vida a ti nós somos devotos teus nós te adoramos nós te servimos nós te amamos por prazer por gratidão porque tu és tudo tudo o que nós precisamos e queremos assumir a nossa responsabilidade diante de ti como filhos teus desse evangelho que é libertador obrigado Senhor porque tu és um justo juiz correto e que julga a cada um individualmente e também tu és o nosso justificador capaz de nos justificar e de nos libertar e nós podemos viver essa vida em ti Jesus muito muito obrigado entregamos nossa vida a ti em nome de Jesus amém amém e os irmãos podem sentar agora em pequenos grupos e podem compartilhar a sua experiência desse Deus maravilhoso celebre o seu Deus festeje porque ele te justificou amém amém